Então grita comigo, como que você grita? Alô meu povo, bem-vindos ao meu canal Alô meu povo, bem-vindo ao meu canal Agora está gravando já? Um, dois, três e... Alô meu povo, bem-vindo ao meu canal Gente, seja bem-vindo ao meu canal Estou aqui com o Alex novamente Tudo que é bom tem que ter segunda vez E hoje a gente vai degustar alguns pertiscos americanos É tudo muito esquisito Que a gente nunca experimentou Exceto Doritos Só que esse aqui é uma versão nova Flamenco A gente vai ver se isso é bom ou não E a gente vai experimentar e vai dar a nossa opinião Do que a gente acha desse paladar americano Que é bem diferente, né? Então, antes de assistir o vídeo Se inscreva no nosso canal No meu canal Ative o sininho para receber notificações Comente, compartilhe E mande para todo mundo esse vídeo Vem comigo Vamos lá A gente vai começar pelo Doritos Pode pegar Pega dois Porque um é pouquinho Eu vou pegar um grande assim Isso aqui já é o suficiente Quando você vai viver ou morrer Achei bom Só é salgado Vai Para quem gosta de pimenta Isso aqui é o suficiente Meio lindo É bom Eu gostei Nossa, pimenta lascada Para quem gosta de pimenta É bom Realmente, tem muita mesmo Muita pimenta Eu não vou nem terminar de comer Tem agora o próximo O nome dele é Chorritos com chili Meu Deus Se a pessoa tiver problema Meu Deus Essa comida Tá quebando Mas vamos lá Vou pegar o meu nozinho Após pegue tudo ele A pegou Você quebrou meio que o dente Mas Morde com os dentes do lado Não tem gosto Não tem gosto De nada Tem gosto De coisa velha Não só Nossa Mãe do céu Pimenta Realmente Jesus É muito apimentado Isso Parece que eu estou Num restaurante Um restaurante Mexicano O que que é isso aqui? Isso aqui é a serpentina Que mesmo? Com chili Meu pai Você comprou isso No posto Você quer matar Os seus entrevistados Você vai entrevistar Mas depois Serpentina Vou pegar um pedacinho Gente Só que ele é batamarino Não é bom não? É esquisito Lembra tamarino Já comeu tamarino? Já Mas parece Não Tamarino Ele é amargo Não sei se é porque Esses dois aqui Estão comendo Como Não tem Pimenta Nesse aqui Ele está matando O gosto Está aqui Mas com sabor Familiar Tamarino Pra mim ele é Tamarino Nossa Meu Deus Abóbora? Não Enrolante de abóbora Gente É ruim Esse último Chama Paleta De Sandia Sandia Você quer espanhol Lê? Sandia É sadia Quem escreveu errado Então pega o pirulito Aí É pirulito Esse aqui é doce Então Esse aqui é o espetinho Bicho Está duro Olha Quebrou o prato Gente É um pirulito É um pirulito A receita tem sorte de plástico É muito ruim O gosto Meu pai É salgado Espirulito Aqui É bom Salgado E pimenta Gente Quem que tem Esses paladais Olha Gente Cuidado Que vocês vão Comprar Que eu vim pra cá Viu porque Comida Que não é fácil Não É ruim É ruim O que Que eu comeria Que é isso aqui Ave Maria Isso aqui É pimenta pura Isso aqui Você dá pro seu Perninho Isso aqui Com o pai Pensando em você Isso aqui Você dá Pra aquela pessoa Você parece uma Festa de criança Tadinha das crianças Comer pimenta Com trem salgado Horrível Gente Eu escolhi Alguns petiscos Que vendem muito E é caro Viu De quatro Cinco dólares Tá doido E pra gente Experimentar um pouquinho E falar um pouco Da nossa opinião Eu Só gostei Do Doritos Eu gostei Dessa aqui Isso aqui Esse rocambola Esquisito Que eu não sei nem O que é Mas eu não compraria Claro Depois Eu vou trazer Uns outros alimentos Diferentes Que eles consomem aqui Pra gente degustar E mostrar pra vocês Um pouquinho E falar a nossa opinião Também O vídeo foi curto Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Curta bastante E compartilha Pra ter um Parte 2 É isso aí Gente Vamos lá Que eu quero ser Entrevistado de novo Um beijo E até a próxima Um beijo Tchau.